Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MDX, eu sou o Anderson e hoje vamos falar sobre esse smartwatch aqui. O modelo dele é o Noam F18. É um smartwatch voltando mais para a prática de esporte. Eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos desse produto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de avaliar com gostei e se inscrever se ainda não é inscrito. E vamos lá conferir esse review. Logo de cara eu gostei do design. É um design muito bonito. Atrás sim, atenção, é um smartwatch bem construído. Ele vem com uma pulseira em silicone. Esse corpo aqui é todo em alumínio. Esse smartwatch é a prova d'água. Vem com a certificação IP68, resistente à água e poeira. Ele tem uma resistência muito boa, não tive nenhum problema quanto a isso. Ele inclusive pode até servir para a natação, como ele tem descrito aqui nas suas atividades. O ponto que eu não gostei do design dele são dois. Um, primeiro, a espessura que ele traz aqui no relógio é um pouco avantajada se comparada a outros smartwatches. Esse daqui tem uma tela que também não me agradou tanto, porque os smartwatches normalmente vêm com telas redondas que ocupam toda a parte frontal aqui do relógio, que é bem diferente do que esse daqui vai trazer para vocês. Ele traz uma tela de certa forma quadrada aqui dentro de 1.3 polegadas em TFT. Eu não tenho nada contra essa tela, certo que eu já encontrei outras telas melhores do que essa aqui também. Essa tela, galera, é touchscreen. Você pode utilizar tanto a tela aqui para passar as funções, quanto os botões aqui da lateral. Você pode ver que são três botões. Esse botão de cima, na parte superior aqui, é o botão de selecionar. O botão do meio é o botão de você passar entre as interfaces. E o botão de baixo é de você voltar. Aqui na parte de baixo vocês podem ver o seu leitor de batimentos cardíacos e a parte aqui que é utilizada para carregar esse smartwatch. A bateria é um dos pontos positivos desse smartwatch que ele traz aqui uma bateria de 350 mAh que dá uma autonomia de aproximadamente 25 dias de utilização normal desse smartwatch. Eu estou utilizando aqui há bastante tempo e ainda não precisei carregar ele novamente. Ele tem uma interface muito simples, galera. Para um smartwatch eu achei simples demais. Porque ele lembra bastante um smartband, assim como a Q9, o último vídeo de review que eu trouxe aqui. Eu trouxe uma smartband que tem uma interface bem parecida com esse, só que ainda é superior a ele em questão de qualidade de imagem, ícones, animações e entre outras coisas. Aqui na sua interface vocês podem ver que ele traz aqui o relógio, junto com as principais atividades feitas através desse relógio, como estimativa de passos, caloria gasta e batimentos cardíacos. Tá ok? Você passando aqui para a primeira opção que ele traz aqui é a seguinte. Ele vai ver os passos dados junto com o quilômetro andado. Logo após tem a estimativa de caloria gasta e logo em seguida ele volta para passos. Você clicando aqui embaixo ele volta e você pode navegar novamente e ver aqui a função de batimentos cardíacos. Entrando aqui você vai ver a opção de batimentos cardíacos e também a opção de dormir. Essa função de dormir, galera, ela funciona como qualquer outra que você vai encontrar. Que é aquela que ao você dormir com um relógio, no pulso ele vai identificar quando você teve sono leve, quando você acordou, o horário, tudo e vai te dar um relatório no seu aplicativo. Aqui onde tem escrito mensagem, aqui são as notificações recebidas através do seu smartphone. Quando você deixa ele pareado ele vai te informar quando você tiver alguma notificação. Aqui você vai ter acesso às 5 últimas notificações recebidas, seja ela mensagem ou chamada ou qualquer coisa do tipo. Nessa opção aqui, passando depois de notificações, você tem o Compass. Isso aqui nada mais é do que uma bússola. Ele vai precisar que você faça uma calibragem bem simples, fazendo um símbolo de um infinito. E ele vai calibrar e te mostrar uma bússola, mostrando onde está o norte. Eu achei uma função bem simples, desnecessária para esse tipo de produto. Vamos dar o elemento aqui e ver a opção de exercício. Dentro dessa parte de exercício, ele traz várias opções aqui para você utilizar. Você pode iniciar qualquer uma dessas atividades com o botão em cima ou clicando na tela. Ao terminar, você pode salvar essa atividade e ter acesso a todas essas informações direto no seu aplicativo. Essa função de exercício, eu acredito que seja a melhor função que ele traz aqui, porque ele tem várias modalidades de exercício. É um smartphone voltado para isso, para a prática de esporte. Faz tudo automaticamente, independente do seu smartphone. Passando aqui essa função de exercício, você vai ter aqui a opção de watch face. Ele tem apenas 3 opções de watch faces. Você pode escolher aqui entre essas 3. A sua primeira, ele traz a hora, junto com algumas informações básicas de passos, calorias e batimentos. A segunda, a mesma coisa, sendo que investiga o relógio para o lado direito. E a terceira, ele traz um relógio aqui, que não dá para identificar muito bem onde está o ponteiro, nem como a gente sabe que hora é essa. E logo após, tem a última função, que é configurações, que você vai ter acesso aqui ao GPS, a função de vibração. Você pode desligar ou ligar a vibração. Quando você clicar na tela ou no botão, ele vai dar um feedback vibrando aí. E isso aqui, você pode desativar ou ativar direto aqui em configurações. Nível do brilho da tela, que você pode controlar de 1 ao 3. Restart é voltar para a configuração de fábrica. A Bolt, ele vai te dar boas informações e só. O smartwatch No1 F18 traz também um aplicativo próprio dele para você acompanhar, para ter de esporte, ver quando você está fazendo atividade ou não. Você tem todo o acesso no seu aplicativo, que é chamado H+. Lembra que no smartwatch eu te mostrei aquela função lá de exercício, onde tem natação, andar, caminhar, escalar e tudo mais? Essa função vem aqui também no aplicativo para você acompanhar todas as atividades que você faz lá, direto no smartwatch, independente do seu celular, tá ok? Assim que você pariar ele de novo com o seu celular, ele vai trazer todas essas informações direto do smartwatch para o aplicativo, para você acompanhar aqui. Aqui na parte de dispositivo, é a parte que ele faz a conexão com o seu smartphone, né? Você vai definir o que você quer e o que não quer, como notificações de chamadas, lembrete de sedentarismo e entre todas essas funções que vocês estão vendo aqui. E funciona super bem. É isso aí, galera. Esse daqui é o aplicativo dele, o H+. É um aplicativo que está sim funcional, porém ele poderia ter uma interface mais bonita, uma interface mais elaborada. Ele traz uma tela totalmente preta com branco e algumas coisas em verde. Eu, sinceramente, não gostei do aplicativo, mas o importante é que ele está funcionando. É isso aí, galera. Esse daqui foi o review do Noam F18, um smartwatch para a prática de esporte que traz algumas funções bem bacanas e outras que... Mais ou menos, mais ou menos... Fica um pouco a desejar, mas eu acho que é válido para o preço que é cobrado lá na China desse produto que você pode importar por, em média, R$ 150,00 mais frete. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, caso tenha interesse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar com gostei e se inscrever se ainda não é inscrito. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Valeu e tchau!